Música Música Alguns contam de uma forma, outros de outra. Por intermédio dela, que conseguimos a liberdade. E foi a partir dela que a gente começou de novo, né? Se não fosse a princesa Isabel, temos ainda muito a conquistar. Coisa que já não deveria existir desde o começo dos tempos, né? Música Rio de Janeiro 25 de maio de 1871 Vestido de chamalote branco bordado Manto de seda verde pendente da cintura De joelhos diante do trono Com a mão direita sobre os evangelhos Ela pronunciou solenemente Juro manter a religião católica apostólica romana A integridade e indivisibilidade do império Observar e fazer conservar a constituição da nação brasileira E mais leis do império Prover o bem geral do Brasil quanto em mim couber Ser fiel ao imperador E entregar o governo Logo que cesse o seu impedimento Com 25 anos A inexperiente princesa Tinha em suas mãos um imenso país Dias depois Escrevia ao pai que viajara para a Europa Quando o papai partiu Parecia-me coisa tão esquisita Ver-me assim Do pé para a mão Uma espécie de imperador sem mudar de pele Sem ter uma barba Sem ter uma barriga muito grande Baixa Cabelos claros encaracolados Olhos azuis Rosto redondo Boca pequena Sentada na cadeira de alto espaldar Com letra firme Descrevia ao pai o seu primeiro dia de regência Quando entrei na sala fiquei abismada Cinco enormes pastas recheadas Algumas de uma maneira monstruosa Estavam me esperando Enfim A caranguejola por hora vai indo Espero bem entregá-la Antes que vá abaixo Anos depois Com mais experiência Ela voltaria ao governo Para libertar os escravos de todo o Brasil E ficar na memória do povo Como princesa Isabel A Redentora A 10 de agosto de 1850 A Assembleia Geral Reunida no passo do Senado Declarava a Dona Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Rafaela Gonzaga de Bragança Filha de Dom Pedro II E de Dona Tereza Cristina Maria de Borbom Nascida 29 de julho de 1846 Herdeira do trono brasileiro Pois seus irmãos mais velhos Dom Afonso e Dom Pedro de Alcântara Haviam morrido A menina de 4 anos Não podia ainda compreender O que isso significava Embora talvez Já sentisse a importância De sua pessoa No austero palácio De São Cristóvão Ela e Leopoldina Tereza Irmã um ano mais moça Viviam sob os extremos cuidados De Dona Rosa de Santa Lopes A minha Rosa Como era chamada Pela pequena princesa Em 1862 As princesas distraíam-se Com jogos de salão E representações teatrais No próprio palácio Eram momentos de descontração Que interrompiam A rigidez dos horários imperiais O cerimonial das refeições E a seriedade dos estudos E assim Ela via transcorrer Sua juventude Entre aulas de latim Alemão Botânica Mitologia História sagrada Matemática E leitura dos evangelhos Aos sábados A herdeira do trono brasileiro E sua irmã Precisavam casar-se E assim assegurar A descendência imperial A escolha dos noivos Deveria ser feita na Europa Pois eram raros Os fidalgos Que visitavam o Brasil Os primos Augusto de Saxe Coburgo Gota E Luiz Felipe Maria Fernando Gastão de Orleans Netos de Luiz Felipe Rei de França Chegaram ao Brasil Em setembro de 1864 Logo Se impressionaram Com o ambiente tropical Do Rio de Janeiro Entretanto Quando chegaram aqui Imediatamente As duas princesas Foram apresentadas Aos príncipes E trocaram os noivos A princesa Isabel Gostou muito mais Do conde Deux E a dona Leopoldina Preferiu Ao dom Augusto De Saxe-Burgo Gota Aliás Foi uma troca feliz A princesa Isabel Escreveu depois A uma amiga Dizendo que Vieram dois príncipes E que Deus E nossos corações Decidiram Ao contrário O que era destinado A minha irmã Ficou comigo E o que era destinado A minha Ficou com a minha irmã Em um mês Resolveram-se Todas as formalidades E marcou-se a data 15 de outubro De 1864 Costureiras Alfaiates E cabeleireiros Não tiveram mais descanso O Rio de Janeiro Se preparava Para a grande festa Às nove horas Em ponto Um piquete de cavalaria Saiu do Palácio São Cristóvão Puxando o cortejo De dez carruagens Imperiais Depois Foguetes Bandas de música E festas Enquanto os recém-casados Seguiam para Petrópolis Em Lua de Mel Mas a maior felicidade Era de dez pessoas Dez escravos Que haviam servido A princesa E agora Eram libertados De seu casamento Ela fizeram O primeiro passo Para abolir A escravidão No Brasil Na casa De Joaquim Ribeiro De Avelar Situada numa colina Cercada de densa vegetação Isabel e Gastão Permaneceram um mês Foi ainda em clima festivo Que Isabel e Gastão Embarcaram para a Europa A dez de dezembro Cinco dias depois Casavam-se Dona Leopoldina Tereza E Dom Augusto O duque de Saxe Coburgo Gota Entre recepções Caçadas Bailes de fantasia Jantares Ela não esquece O país que herdaria Eram as guerras do prata Que preocupavam a princesa O adiantamento industrial Da Europa Também despertou-lhe A curiosidade Pensando numa possível Utilização no Brasil O casal visitou Fábricas de armas E carruagens Fiações Metalúrgicas Siderúrgicas Por tudo se interessando A jovem princesa Finalmente A alegria da volta Em junho de 1865 No Rio Uma decepção Só os esperavam A imperatriz Dona Tereza Cristina E sua irmã Dona Leopoldina Dom Pedro II E o Duque de Saxe Tinham ido ao sul Verificar as manobras Da guerra do Paraguai Lá no sul A guerra Prosseguia violenta Na corte Travava-se uma batalha Nos bastidores Pois será que papai Que ama tanto A constituição Queira impor Sua vontade Os ministros Ou que estes Sejam bastante fracos De caráter Para que um dia Digam branco E outro preto Teriam eles Mudado de parecer Como o senhor Por que não convidam Seu Caxias Para voltar para lá Ele já está melhor E os médicos Lhe recomendaram Os áreas de Monte Fidel Minha filha A decisão já está tomada Gastão irá para a guerra Lembro-me papai Que na cascata Da Tijuca Três anos O senhor me disse Que a paixão é cega Que a sua paixão Pelos negócios da guerra Não torne cego Isabel Caxias pediu demissão Ao alto comando Do exército Propus o nome de Gastão Pois acredita Em seu patriotismo E em sua iniciativa Papai quer matar O meu Gastão Feijó Recomendou-lhe muito Para que não apanhasse Muito sol Nem chuva Nem sereno E como evitar-se isso Quando se está na guerra Caxias não pode Ficar por lá Porque tem uns ataques De cabeça Que podem se curar Em Montevidéu E o meu Gastão Pode apanhar Uma doença de peito Que raras vezes Se curam A falta do meu Gastão Será muito mais Prejudicial para o Brasil Do que a de Caxias E justo agora Que há uma epidemia De cólera em Montevidéu Pois fique sabendo Papai Que se Gastão For para Assunção Também irei para lá Com minha Rosa Que compartilha bem Minhas dores Irei até o fim do mundo Com meu Gastão Era apenas um desabafo O Conde D partiu sozinho E a 14 de abril de 1869 Chegava a Assunção Enquanto Isabel sofria a tristeza da separação E se preocupava com a saúde do marido O marechal de 27 anos Vencia as batalhas de Peribebuí e Campo Grande Dando por finalizada a guerra Com a morte de Solano Lopes As margens do Aquidaban A 1º de março de 1870 Terminava o pesadelo do Brasil E desarrumou O seu Gastão voltava à corte vitorioso E saudado pelo povo Em agosto Em agosto o casal partiu de novo para a Europa Encarregado de traçar o plano de uma próxima excursão do imperador A partida foi incentivada por D. Pedro II Pois ao voltar da guerra O Conde D não escondia suas simpatias pelos liberais Agora na oposição Comprometendo a neutralidade da família imperial Foi uma viagem triste Em meio aos passeios Isabel foi chamada a Áustria Sua irmã passava mal e queria vê-la Mas a visita não foi possível A duquesa de Saxe, Dona Leopoldina Tereza Estava com tifo E morreu pouco depois Com apenas 24 anos Deixando quatro filhos Pedro Augusto Augusto Leopoldo José Fernando E Luiz Gastão Em maio de 1871 Eles chegavam de volta ao rio E D. Pedro II E Dona Tereza Cristina Partiram para uma viagem de descanso e distrações A guerra do Paraguai E a morte da duquesa de Saxe Abalaram a saúde e o ânimo do casal imperial Ao assumir pela primeira vez a regência do império O maior problema da princesa Não eram as enormes pastas recheadas de documentos para assinar Mas uma entretanto provocava violentos debates O projeto que emancipava todas as crianças nascidas de mães escravas Isabel e o marido eram contra a escravidão Antes de Gastão ir para o Paraguai Eles haviam visitado o interior de Minas Gerais E descoberto as misérias do cativeiro Diferente do paternalismo costumeiro da capital E descoberto as minhas escravidas Basta! Fraco! Fraco não é assim! Olhem bem! Olhem muito bem o que eu vou fazer! Isso é o que acontece com o negro fujão! E você... E você já está prometida também Sem uma lágrima! Sem um suspiro! Se não... Se não você é a próxima! Eu nasci lá na cinzala Mucama nananã Minha mãe cuidava sempre das bananas que catou Meu pai negro guerreiro Que o senhor da cibata matou É difícil sonhar com um país mais belo Só há um aspecto negro E bem negro É a natureza criminosa do trabalho Que serve de base para toda essa opulência Reformar esse ponto sem transformar em deserto Os campos onde brilham os cafeiros Eis o problema sobre o qual teria muito a dizer Os grilhões da escravidão permanecem quase que intocados E nós não temos coragem de enfrentar o seu rompimento Então, o grande desafio do Brasil é como romper isso Finalmente, durante o mês de julho, a lei foi aprovada Isabel escreveu ao pai Votou-se a lei sobre o elemento servil a 27 E no dia 28 foi sancionada Faço ideia do prazer que terá papai ao receber esta notícia A impressão geral por cá também tem sido muito favorável Na breve regência de dez meses Isabel ligara novamente seu nome à libertação dos escravos Com a volta do imperador, Isabel retornou à vida familiar no Palácio Isabel Hoje, Palácio Guanabara Agora, o casal promovia e frequentava festas prestigiadas pela melhor sociedade carioca Onde irá teu pensamento Tão longe de um distante Toda a alta sociedade do Rio de Janeiro está reunida nesta festa As condecorações reduzem no peito das casacas e uniformes As senhoras, longos vestidos rodados, abanam-se com pequenos leques Aqui e ali, grupos elegantes conversam Os criados correm à sala, oferecendo bebidas e petiscos aos convidados Grandes candelabros iluminam a cena É apenas um sarau elegante para quebrar a monotonia das noites do Rio de Janeiro Os violinos chorosos começam a entoar a melodia É uma valsa da moda Os primeiros pares levantam-se para dançar Um jovem, pouco mais de 30 anos Procura entre as moças presentes uma companhia para essa dança Sua roupa é decente, mas não ostenta medalhas ou brasões Ele não é nobre, apenas um competente engenheiro Aproxima-se de uma jovem viscondeça E com os gestos próprios de cavalheiro, convida-a para dançar A moça vira-lhe o rosto, recusa o convite É uma grave ofensa As pessoas próximas, constrangidas, ficam paralisadas com o peso do insulto E se alguém não soubesse a razão da recusa Poderia percebê-la observando o vestido muito claro da viscondeça Num contraste vivo com o rosto negro do rapaz Um homem interrompe o silêncio tocando o braço do jovem Amigo Gostaria que fizesse companhia à minha esposa nesta dança O rapaz sorri e a atenção desaparece O conde D, com um sorriso amargo, pensa Que isso sirva de lição àqueles que pretendem medir um homem pela cor de sua pele E o jovem André Rebouças dança uma valsa com a princesa Isabela Mas uma coisa perturbava a felicidade dos príncipes A ausência de filhos Uma santa negra encontrada pelos pescadores em 1717 Acabaria por influenciar o espírito sensível da herdeira do trono brasileiro A princesa Isabel, ao lado de seu marido, o conde D, em 1868 Estiveram na capela de Nossa Senhora Aparecida Para pedir à Mãe de Deus a graça de um herdeiro para o trono do Brasil De joelhos, diante da imagem da Virgem, símbolo de sua devoção Doou à imagem um duquíssimo manto enfeitado com brilhantes e pedras preciosas Representando as províncias do império e a capital O primogênito do casal nasceu em Petrópolis a 15 de outubro de 1875 Dom Pedro, que recebeu o título de príncipe do Grão-Pará Em 1878, também em Petrópolis, nasceu Dom Luís de Orléans e Bragança E em 1881, Dom Antônio, nascido em Paris Em 1884, voltou a princesa Isabel à Aparecida Para agradecer os benefícios recebidos Acompanhada desta vez de seus filhos e do conde D O sonho de ser mãe e o seu dever sagrado para com o Brasil Haviam sido realizados Desta feita, suas mãos generosas trouxeram para a milagrosa imagem Uma belíssima coroa de ouro, cravejada de brilhantes A qual iria servir em 1904 Para a coroação solene da imagem de Nossa Senhora Aparecida Por ordem do Papa São Pio X A 26 de março de 1876, o imperador partia novamente para a Europa E Isabel assumia a regência pela segunda vez Não era mais aquela moça insegura de 1871 Que precisava de auxílio paterno para resolver as questões Agora, apenas comunica a Dom Pedro suas decisões O que é isso? O que é isso? Desgraçados! Desgraçados! Agora o senhor vai ver como é que se faz isso Eu só dou! Maldito! 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 Em que tempos estamos vivendo? Um negro matando seu senhor? Esse assunto está no dia O que é isso? Eu vou embora... Tem vocês bem! Tem vocês Temos por exemplo G Total iu Embora ainda não tenha perfeito domínio da política. Mas a Princesa Isabel tinha muito esse aspecto também. Sem proteger as artes, etc. Senhor José Ferrage Almeida Júnior, menino de tu, um grande artista de nossas artes, é um grande orgulho recebê-lo. Alteza, eu não sou digno de tanto reconhecimento pelo meu amigo de trabalho por parte de vosso Augusto Pai. Menino de tu, é assim que meu pai o chama, não é mesmo? Meu pai se interessa muito por todos os intelectuais do nosso país. Sejam eles cientistas, artistas plásticos ou homens das letras. E é natural com que possamos contribuir para seus estudos na Europa. Sabemos sobre sua distinta permanência na Academia Imperial de Belas Artes durante quatro anos. E para meu pai, proteger um artista é uma obrigação do Estado. É garantir uma iconografia oficial. Menino de tu, o senhor será um pensionista de sua majestade, um imperador. Alteza, eu não tenho como agradecer tanta distinção por parte de vossa Augusto da família. Antes da viagem de meu pai, imperador à Europa, tudo foi legalizado oficialmente, garantindo seus estudos na capital francesa. O senhor receberá uma mesada de 300 francos para as despesas pessoais, além do pagamento da Escola de Belas Artes francesa. O navio Paraná sairá do Brasil no dia 4 de novembro, com destino à França. E tenho certeza que levará um grande representante de nossas artes plásticas, o senhor Almeida Júnior. Alteza, que Deus a conserve eternamente nas rédeas do governo desse nosso país. Saiba transformar suas telas em mensagens de um povo alegre e sensível. Saiba empunhar com maestria seus pincéis na defesa e na valorização do nosso Brasil. Sabe, menino, não existe terra melhor do que o Brasil. Deus o acompanhe. Alteza. Não só a cultura e a educação, Mas os direitos dos cidadãos possam atingir os níveis das outras nações, quando possam ser devidamente respeitadas, e a sociedade caminhe com força e determinação para o progresso social. Com a volta do imperador, um ano e meio depois, Isabel volta à paz doméstica. Para mostrar os filhos à família de Gastão, eles embarcam para a Europa. O império já não vivia a calma e tranquilidade de outros tempos. A propaganda republicana era feita em jornais, comícios, discursos. O conde D, em carta à família, previa o fim da monarquia. A saúde de Dom Pedro II piorava. Uma decisão foi tomada rápida. O imperador devia viajar, tomar outros ares, e principalmente, afastar-se dos problemas políticos. A 30 de junho de 1887, ele partia para a Europa com a imperatriz e uma pequena comitiva. Uma Isabel diferente dirigia agora o império. Tinha 41 anos. Adquirira grande conhecimento político e alguma malícia de governo. Uma tarefa espinhosa aguardava. A questão dos escravos. Chegamos a Itu às dez e meia. Parou o trem um pouco antes, para que víssemos o salto do Tietê, de que gostei muito. Tivemos a grata satisfação de rever o menino de Itu, o Sr. José Ferraz de Almeida Júnior, quando entreguei 14 cartas de alforia, arranjadas por meio do fundo de emancipação. O Nitewara Veja, meu caro amigo, a alegria desta pobre gente, enfim, livres do cativeiro. Que grande iniciativa. Somente um coração como o da Princesa Isabel para ter essa atitude. Filha de quem é, não se poderia esperar outra atitude. Ouça minha profecia. O terceiro reinado do Brasil será o impulso para este país ser rival da Europa. Alteza, eu apenas agradeço. E digo liberdade. Liberdade. Porque ai daquele que não cuidar de trazer a satisfação para o povo ultrajado pelo bárbaro crime da escravidão. Alteza, a palavra abolição multiplicará os levantamentos heróicos e sobre a violência dos escravocratas, se há de estender a bandeira branca da humanidade, conduzida por vós. Reverendo o padre, eu nada mais faço do que procurar amenizar o sofrimento do meu povo. E se depender de minha luta, do meu esforço e da minha vida, há de chegar o dia em que o Brasil acordará livre deste delito enorme da escravidão. E a partir deste dia, os escravocratas haverão de perceber que debaixo de uma pele negra que eles desprezam, existe um coração e um sentimento. Existe um cérebro e uma inteligência. Existe, enfim, reverendo o padre, um ser humano. Boa tarde, amigos. Com certeza devo ter chegado atrasado à recepção. Veja, Almeida, Condidez está terminando de entregar as cartas aos ex-cativos. Pobre povo, esperou tanto por isso? Alteza, se me permite, acaba de adentrar ao recinto o grande orgulho de nossa cidade, o pintor José Ferraz de Almeida Jr. Mas, é claro, reverendo o padre, quem poderia esquecer-se de tão grande artista nacional? Gaston. E Gaston, esta pessoa é o grande artista brasileiro que tanto orgulha o nosso país na Europa, o senhor Almeida Jr., o menino de Ito. Alteza Imperial, Condidez, eu não tenho palavras para agradecer, em nome da nossa cidade, a honra de vossas presenças. Não, não, nós é que nos sentimos honrados com tantas demonstrações de gentileza por parte dos amigos desta cidade. Messie Almeida Jr., o grande elogio que tenho a lhe fazer é sobre a sua objetividade e originalidade. Se me permite dizer, Messie, és o poeta da pintura brasileira. E a Pencisa Isabel viu que não era mais possível sustentar aquele regime de servidão. E fez cair o barão de Cotegipe por uma questão mínima, um tipo de treta política. Houve um desacordo por causa de um delegado de polícia no Rio. E a Pencisa Isabel aproveitou esse desacordo para fazer cair o ministério e chamar o conselheiro João Alfredo. Ninguém mais do que eu deplora estes tristes acontecimentos. Mas eu não posso deixar de continuar pensando que tanto a polícia quanto o chefe de polícia têm culpa em tudo isto. Eu estou convencida, senhor barão de Cotegipe, de que a polícia faz o que pode. Mas, diante da falta de atenção a acontecimentos semelhantes anteriores, eu acredito que o senhor vem procurando evasivas para tentar inocentar os acusados, antes mesmo que se prove a culpa ou a inocência deles. Aconselho a vossa alteza a observar o comportamento da Rainha Vitória da Inglaterra e procure conservar-se neutra numa disputa que envolve e divide tão profundamente os partidos. Mas eu tenho o direito de me manifestar. E a Rainha Vitória é justamente acusada por sua neutralidade que tantos prejuízos traz aos interesses da Inglaterra. Proponha, vossa alteza, a demissão do comandante de polícia, do coronel Lago e do Alferes Batista. É insuficiente. A providência a ser tomada é a demissão imediata do desembargador-chefe de polícia, o senhor Coelho Bastos. Senhora, deve ponderar, pois as providências foram tomadas de acordo com o governo. Portanto, eu acredito que essa censura feita a mim recaia sobre o próprio ministério. Eu sou franco em afirmar à vossa alteza que eu não posso concordar com essa demissão. Eu sei perfeitamente o que tem ocorrido, senhor Cotegipe. E por tudo isto é que eu exijo esta demissão. Já que outras informações que chegaram ao conhecimento de vossa alteza imperial podem merecer mais crédito que não as dadas sob responsabilidade de seus conselheiros constitucionais, não resta ao gabinete outro ao vitre senão o de pedir respeitosamente à vossa alteza imperial a nossa demissão coletiva. Mesmo sabendo que não nos falta apoio da verdadeira opinião pública e nem os recursos necessários para manter a ordem do nosso país. Aceito a demissão. A quem vossa alteza quer que eu chame para organizar o novo gabinete? Ao senhor João Alfredo. Com licença. A princesa sabia o que desejava. Conhecendo as ideias do senhor João Alfredo estava convencida de que o que ele fizesse seria bom. Ele assumiu a presidência do gabinete com a promessa de tentar qualquer coisa pela sorte dos escravos. E ficou aguardando os acontecimentos. Mas Isabel está impaciente. No dia 13 de maio desce de Petrópolis e se instala no Paço da Cidade aguardando as últimas votações do Senado para em seguida sancionar a lei. Amém. 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 Enfim, senhores, todos os seres são iguais em meu país. Senhora, a minha alma sobe de joelhos nesses passos. Obrigado, Alteza. Obrigado. És a redentora de uma raça. Não existem mais escravos na terra de Santa Cruz. Não existem mais escravos na terra de Santa Cruz. Não existem mais escravos na terra de Santa Cruz. Livres, felizmente livres, sou um homem negro livre. Não existem mais escravos na terra de Santa Cruz. Então, senhor Barão de Cotegipe, ganhei ou não ganhei a partida? Sim, Alteza. Ganhastes a partida libertando uma raça, mas perdestes vosso trono. Mesmo que isto venha a acontecer, senhor barão, terá valido a pena. Aliás, ela tinha todo um plano de apoio à raça negra, de introdução da raça negra na sociedade, na sociedade brasileira em geral, de educação, de formação, para dar-lhes meios de vida corretos, concretos, suficientes e possibilidade de progredir. Esse plano foi cortado pela República. A abolição da escravatura não libertou o negro. Ela criou uma outra situação jurídica. O nosso Código Civil, inclusive, diz isso. O negro brasileiro deixou de ser objeto de direito para ser uma pessoa que passou a possuir, a deter alguns direitos. Alguns, não na sua plenitude. Por que não libertou os negros? Por que não libertou da escravidão? Por que faltou uma complementação? Não é um ato jurídico, o simples fato jurídico, a assinatura da lei, que tem a possibilidade de transformar objetos em cidadãos. A profecia de Cotegipe se realizou. Dom Pedro II, ao voltar ao Brasil, em agosto de 1888, defrontou-se com um quadro preocupante para a monarquia. Os republicanos cresciam assustadoramente em todas as camadas, principalmente militares. Os fazendeiros, escravocratas, sustentáculos da política imperial, haviam abandonado o imperador após a abolição. Em novembro de 1889, acontece o último ato. República? Não, isto é um fogo de palha. Eu conheço os meus patríces. Minha opinião é mandar dissolver os batalhões. É fácil dizê-lo, mas como dissolver corpos que estão em armas contra o senhor? É preciso constituir um novo governo, já que o precedente é demissionário. Não aceito essa demissão. Os ministros são prisioneiros dos insurgidos. Como querer que continuem a governar? Como não? Ouro Preto virá falar-me. Como esperar três dias nas circunstâncias atuais? Esperaremos. Mas dizem que o governo provisório já está constituído, composto por Deodoro, Bocaiú, o bebê Jamim Costan. Amanhã pela manhã o senhor verá as proclamações fixadas. O senhor ao menos convoque o Conselho de Estado para esclarecê-lo. Mais tarde. Permita-me ao menos dizer ao legário que convoque o Conselho de Estado. Teremos isto mais tarde. não pode ser. Calma, Isabel. Nós iremos reverter esta situação. Eu não acredito que Deodoro esteja metido nisso. Ora, senhor Visconde, há rumores que ele estaria encabeçando tudo. Fomos traídos. Calma, Condessa, calma. Neste momento é preciso de muita calma. O imperador é um homem astuto saberá dar um basta a isso. Certamente que sim. Dominante Banner, precisamos ir para a guerra. Guerra? Mas que guerra, senhor? Isabel, conte para ele sobre a guerra. Conte. Temos que estar na guerra, não podemos desistir nunca. Nunca. Não foi para isso que meu bisavolo contou tanto para conter. Não foi para isso. Toda aquela propaganda positivista republicana ateia que lançaria o Brasil nas crises que vieram depois com a república, crises políticas, sociais, econômicas, a inflação que galopou a partir dos primeiros meses. Em tudo, 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 teria sido toda aquela propaganda, tudo aquilo teria sido brecado pela personalidade majestosa, firme, imperial, mas ao mesmo tempo muitíssimo materno da princesa Isabel. E os brasileiros não teriam tolerado a queda do trono sendo ela com a coroa. majestade, o major Solon aguarda na anticâmara e deseja falar-lhe com urgência. Mande o major Solon entrar. Trago a vossa a vossa alteza, eu trago a vossa a vossa excelência, trago a vossa majestade essa essa mensagem do governo provisório. A CIDADE NO BRASIL 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 Governo provisório da república? República? Não pode ser. Por ora não tenho nenhuma resposta. Então, majestade, eu devo me retirar? Sim. Não. Aguarde na anticâmara. Quer dizer, então, que estamos sendo expulsos? Expulsos do Brasil? Mas não é possível. Não podemos aceitar essa loucura de forma passiva. Temos que resistir, mesmo que haja derramamento de sangue. Mas o que fizemos para eles? O que fizemos? O que o povo queria que fizéssemos? Nada disso tem relação com o povo, majestade. Isso é apenas política. Simplesmente a política brasileira. Ela sentiu o golpe como se fosse diretamente contra ela. Porque os republicanos, inclusive o Deodoro e outros, não vão deixar o velho morrer e aí nós focamos na república. E alguns iam não. Se o velho morrer, a filha nos corta a cabeça. Com a filha, nós não temos nenhuma possibilidade de vencer. Porque ela tem muito mais personalidade do que o pai. E ela sentiu que o golpe de 15 de novembro foi um golpe muito mais do que contra Dom Pedro II, foi contra ela. Eles não queriam, de forma nenhuma, que houvesse uma mulher forte na chefia do Estado. Uma mulher de fé. E ela sentiu isso na própria carne. E para ela foi um golpe terrível, porque ela se sentia chamada a fazer bem ao país. Ela sabia que era chamada a sacrificar-se pelo seu povo. Se me permitem, irei comunicar as decisões ao Sr. Conde e à Sra. Condessa. Major Solon. Tenente Malê. Major, já não há mais embaraços. Está resolvida a questão. Quando a família imperial chegar à Europa, lá terão fundos que o governo vai mandar colocar à disposição de sua majestade. Neste momento, já devem estar sendo providenciados os decretos. E o embarque será quando? Imediatamente, senhor. Major Solon. Tenente Malê. Tudo resolvido. Devemos providenciar o embarque imediato da família imperial, sem mais demoras. Ordens do governo provisório da República. Quanto aos fundos, a quantia estipulada pelo governo é de 5 mil contos de réis para as despesas. O que é que o governo passa? perguntas que lhe foram transmitidas. Agora, ao subir, estou sendo informado pelo coronel José Simeão e que a esta hora está sendo lavrado o decreto que concede a sua majestade ao imperador cinco mil contos de réis para as suas despesas. O que mais me custa é deixar a pátria onde fui criada onde tenho mais afeições. É isto que mais lamento perder. Não o trono e ambições. Não as tenho. Alteza, esperamos que nos ajudem a realizar o embarque antes da madrugada. Será melhor para todos. A ordem será assegurada e a segurança de vossa família é resguardada. Mas como? Como? Como partir-se meus filhos que ainda estão em Petrópolis? Alteza, por favor! Eu lhe garanto, em nome do governo e por minha honra pessoal, que a família imperial não deixará o porto sem que todos os príncipes estejam à borda. Para a segurança de sua família, irei sair com o major Lassens e juntos iremos dizer ao governo quais as providências precisas para a vinda dos príncipes. Não! Alteza, tudo correrá consoante a esta promessa. Eu não embarco sem meus filhos. Eu não embarco sem os meus filhos. foram embarcados à noite porque, para evitar uma reação popular, quando ela passou junto à mesa onde ela tinha assinado a Leaure, ela bateu na mesa e disse mil outras leis de libertação dos escravos. Mil tronos eu sacrificaria, outros tronos eu sacrificaria para libertar os escravos. Portanto, ela sabia que estava arriscando. Mas arriscou por uma questão de justiça, uma questão de bondade, de caridade. Senhor Maleu, o que é isso? Os senhores estão doidos? O que lhe fizemos nós? Os senhores estão loucos, onde arrepender-se? Esta é minha pátria! Onde estão meus filhos? Alteza, fique tranquila. Já foram tomadas as providências para a descida dos príncipes de Petrópolis. Seus filhos estarão a bordo. Eu não embarco sem os meus filhos. O que é isto? Eu vou embarcar? A esta hora da noite? O governo pede a Vossa Majestade que embarque antes da madrugada. Assim convence, senhor. Que governo? O governo da República. Deodoro. Também está metido nisto? Está sim, senhor. É ele o chefe do governo. Então estão todos malucos? Não sou um negro fugido. Como os escravos é obrigados a fazer. Não vou a esta hora. Não embarco a esta hora. É que se temem manifestações inconvenientes. E todas essas precauções são para a maior segurança da família imperial, senhor. Precauções? Não, meu senhor. Vossa Majestade deve embarcar. Realmente teme-se manifestações desagradáveis de estudantes. E quem faz caso de estudantes? não há nada. Se a gente tem que fazer isso. Mas o que está acontecendo? Que tiros foram esses vindos da praça? Alguns marinheiros que estavam andando viva ao imperador, mas já foram presos pelo Major Solon. A partida da família imperial tem de ser imediata. Não embarque. Não sou um negro fugido. Não embarque. Não sou um negro fugido. Se nos expulsam a mim e a minha família por causa da lei que assinei em 13 de maio, não me arrependo. Ainda hoje, eu tornaria a escrever meu nome sobre ela sem nenhuma hesitação. Despedia-se a Redentora. A família iria para Paris, onde logo depois, em 1891, morreria Dom Pedro. Mais tarde, se instalariam no Castelo D, ao norte da França, todo decorado com móveis e objetos brasileiros. Apenas em 1920, seria abolido o banimento da família imperial. Isabel desejava ardentemente rever a pátria e reviver algumas semanas de doces e longínquas lembranças de Petrópolis, de sua casa, do seu jardim, de suas amigas. Mas não voltaria, pois era impossível esquecer a rudeza do passado. Morreria a 14 de novembro de 1921. E apenas Gastão poderia rever as roseiras de Petrópolis. Ele mesmo faleceu a 28 de agosto de 1922, quando vinha mais uma vez ao Brasil assistir às comemorações do Centenário da Independência. Viajando para o exílio, a bordo de um avião alagouce, a morte ainda era uma personagem do Centenário da Independência. Senhor Rebouça, estamos sendo expulsos do Brasil, de nossa pátria, contra a nossa vontade e a força. Mas tenha certeza, senhor Rebouça, que se ainda houvesse escravos no Brasil, nós voltaríamos para libertá-los. A CIDADE NO BRASIL Meu senhor, vou lhe contar O quanto um certo negro sofreu. Oxalá é testemunha E o tal negro sou eu. Minha mãe veio do Congo Em um tumbeiro, ela penou. Eu nasci lá na cinzala, Mucama, Naná, me pegou. Minha mãe contava sempre Das bananas que catou O meu pai negro guerreiro Que o senhor da chibata matou Leleô Que o senhor da chibata matou O senhor da chibata matou O senhor da chibata matou Obrigado.